A CIDADE NO BRASIL Eu também quero me derramar de todo o meu coração, nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo. 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 um novo homem teu meu poder renascer 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 Vem, Espírito Santo Com Teu poder Tocar-me e ser fluido Vem, Espírito Santo Com Teu poder Tocar-me e ser fluido Vem, Espírito Santo Com Teu poder Tocar-me e ser fluido Vem, Espírito Santo Com Teu poder Tocar-me e ser fluido Tocar-me e ser fluido